E aí pessoal, tudo bem? Vou mostrar um troço que pouca gente viu, até eu não tinha visto até hoje que existia esse conjunto de lixas em bastões aqui, em palitos flexíveis de espuma e esse pacote aqui custa R$120 na Amazon entrega rápido, entregou no dia seguinte em 24 horas e vem 5 pacotes com 20 lixas cada um sortidas e total de 100 lixas, para aplicação específica mesmo quem conhece, faz pequenos reparos, pequenos objetos vai logo imaginar a aplicação que isso tem vamos dizer aqui, vamos abrir um aqui para você ver as lixas sortidas olha só, vem várias cores e conforme a cor você tem uma granulação esse palito tem de 13 a 17 centímetros são com 6 milímetros de espessura quer dizer, entra em mais diversos lugares imagina que eu preciso lixar aqui um canto desse um furo desse aqui só não tem redonda, mas tudo bem eu preciso lixar um furo em um lugar pequeno, apertado é ela que vai entrar, entendeu? e você tem lixas de tamanho 80, 100, 120, 180, 220, 240 e 320 então quem pinta pequenos objetos, faz reparação, restauração já vai imaginar um monte de aplicação ele é feito de espuma macia, mas rígido o suficiente para dar pressão não entorta, fácil, depende também de onde você segurar mesmo na ponta, ela tem uma flexibilidade até boa mas não o suficiente para virar banana nem entortar na sua mão essa lixa aqui é bem fininha, parece ser 200, 180, 220 aqui a lixa mais grossa, que já parece ser 80 cada uma com a cor diferente o preto ele diz que pode variar essa aqui parece ser muito fininha, parece ser uma 320 muito fininha a granulação ou 280, 240, perdão a verde aqui é grossa também pode ser 100, 80 e essa aqui 100 vendo aquele no carimbo aqui, qual é a granulação em cada palito mas tá aí ó então pessoal, queria apresentar isso a vocês rapidamente mesmo porque isso aqui é uma ideia maravilhosa eu nem sabia que tinha até antes de ontem quando eu comprei e vou deixar o link na descrição aí para vocês adquirirem, quem gosta, quem precisa quem não conhecia tá aí ó, vem 100 dessas cada pacotinho aqui 2,5 tem 20 tá, sortida tem branco também essa branca aqui essa branca é muito fina essa parece 320 mesmo muito fininha tá vendo pessoal vale a pena ter uma coisa que você guarda em casa não estraga cuidado com o calor né e vai ser muito útil quando você precisar de pequenos reparos pequenos objetos lugares apertados furos ranhuras né assim como essa e outros exemplos aí a ideia é o céu e o limite tá bom obrigado aí pessoal dá um like se gostou um abraço grande obrigado Obrigado.